Minuto da Câmara A Câmara Municipal de Natal aprovou a criação de polos culturais e comerciais nas quatro regiões da cidade, voltados ao desenvolvimento econômico. O projeto é da vereadora Margarete Regia. Dar mais transparência sobre a publicidade de produtos e serviços vendidos de forma parcelada. Esse é o objetivo da matéria de autoria do vereador Kleber Fernandes, aprovada em sessão ordinária. Os parlamentares derrubaram o veto da Prefeitura ao projeto que autoriza reajuste de 12,84% no salário dos professores da Rede Municipal de Ensino. A vereadora Nina Souza mediou o debate. É legítimo esse reajuste, inclusive agora, já chegamos em 2022, onde já houve outro reajuste, agora de 33,23%, então não tem a menor possibilidade de nós mantermos um veto. Nós temos que derrubar, porque esse percentual é devido às professoras. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.